Oi e essa é uma vaga de engenheiro de dados que é framework digital está disponibilizando ela tá procurando perfis pessoas que são capazes de engenhar com os dados digamos assim a gente fala da área de dados a gente fala de dados na área de tecnologia a gente remete logo a gente lembra logo de pai e nessa vaga aqui tá acontecendo algo que eu sempre comentei aqui no canal que estudar uma linguagem somente não é o suficiente estudar apenas a linguagem de programação não é legal o suficiente para você aplicar para vagas eu estava navegando aqui no meu LinkedIn eu estava vendo algumas postagens está valendo alguns artigos aqui e me veio essa vaga aqui dinheiro de dados aí eu procurei aqui no na parte de desenvolvedor pai tá aqui no LinkedIn e também achei a mesma vaga então eu abri a vaga aqui e também abri a câmera para gente conversar para gente trocar uma ideia sobre essa vaga então vamos ver aqui essa vaga de engenheiro de dados vamos lá sobre a empresa foi meu que digital uma empresa que a galera conhece a galera pelo menos de tecnologia que tá no LinkedIn ela já conhece essa empresa aqui que essa empresa ela tem várias vagas de tecnologia que é uma empresa relativamente boa porque tem vários benefícios e como a gente pode ver aqui é sobre a forma digital evoluímos grandes marcas em todo o mundo com transformação digital e cremos continuamente através da agilidade design tecnologia é uma empresa de tecnologia então é uma empresa muito boa para quem era da área de tecnologia trabalhar são aqui benefícios vale alimentação é no cartão sua eu com mais de valor de 1200 reais mensais cara isso é muito bom porque o cartão sua eu não é limitado apenas uma modalidade ou alimentação ou refeição o cartão sua eu te dá possibilidade de você mesclar tanto a alimentação quanto refeição você tem esse valor de 1200 você pode direcionar tanto para alimentação refeição ou apenas alimentação a perna de refeição é bem flexível você escolhe aqui como você vai direcionar esse valor de 1200 reais aqui valor mensal que é muito bom por sinal o valor de alimentação a sua refeição de 1.200 reais pelo menos está bem acima do mercado comenta aqui baixo eu tô falando besteira mas pelas vagas que eu tô vendo pelas é o benefício que de benefício das empresas 1200 é um bom benefício comenta aqui para ver se eu tô viajando aqui auxílio home office cara auxílio home office ainda é pouco 150 reais mas é alguma coisa é melhor ter 150 do que não ter nada porque porque quando você trabalha home office você tá disponibilizando a área da sua casa para empresa é como se a empresa tivesse arrugando o seu escritório o seu quarto o seu a sua área dentro da sua casa para trabalhar e também você paga a internet você paga a luz você paga a limpeza do seu escritório você paga basicamente é o sabão que você lava a louça quando você tá almoçando ali no seu trabalho porque quanto você tá presencial você normalmente você comer no restaurante ou quando você come no escritório você usa sei lá é o sabão ou os kits de limpeza ali que a empresa oferece limpeza do escritório tudo isso daí eu é oferecido é quando você trabalha presencial mas já no home office tudo isso você tem que arcar e 150 reais para limpeza de escritório internet luz manutenção de equipamento manutenção do local por exemplo eu tô aqui no meu escritório e de repente acontece uma infiltração no escritório e tem que resolver sou eu não é empresa então a empresa é trabalha nesse modelo de home office ele está basicamente alugando o seu escritório por 150 reais por isso que eu tô falando aqui que é pouco porém tem empresas que não dão nada para você trabalhar home office aí você decide entre vale transporte ou combustível no caso de vagas híbridas ou presenciais nesse caso aqui é uma vaga remoto então é você não tem esse benefício aqui porque ele fala que eu no caso de vagas híbridas e presenciais plano de saúde e auxílio doutor lógico de alta qualidade segura de vidra é participação de fluxo cara pl é muito bom é muito bom você ter pl quem pés ou total pés quer dizer que em paz e total pés cara total pés é muito bom porque te dá acesso a toda a rede smart fit a galera que gosta de malhar aí eu tinha que pés uma rede de academia gigantesca licença maternidade estendida 180 dias licença paternidade estendido a 30 dias gente cara fenomenal licença paternidade estendido por 30 dias é fenomenal 5 dias de licença paternidade não dá para nada você não consegue dar auxílio quase nenhum ali ainda mais nesse comecinho que é bem crítico para mãe até que é bem crítico para esposa e para parceira enfim é enfim é 30 dias é melhor do que 5 dias desconto em consultas nutricionais desconto em terapia online e aqui tem clube de benefícios para quem gosta de comprar é com desconto essas coisas é e knowledge e três é três férias através do mkt ou kit sei lá a plataforma de cursos e atividades educativas e bonificação é e não paramos por aí hora é flexível no dress code hora é flexível é muito bom como nossa obviamente no dance code você pode trabalhar de bermuda chinelo camiseta nas pausas presenciais fica à vontade para comer pães bolos e frutas você é legal sendo que você não tá presencial dessa vaga pelo menos aqui e ambiente flexível e cultura colaborativa beleza vamos aqui na parte técnica de que de fato o o cara que vai ser contratado de engenheiros de dados ele vai utilizar como ferramenta até agora a gente falou de benefícios se você gostou desse kit de benefícios essa empresa deixa aqui nos comentários já vou adiantar que eu gostei pra caramba aqui é sendo que é enfim eu gostei com mais que 150 reais aqui o auxílio no nosso mais pouco mas eu gostei tanto aqui eu gostei dos benefícios beleza é tá vamos lá qual será a sua missão na framework digital é responsável por apoiar a migração de um ambiente em tentanho para uma arquitetura mais moderna nunca ouviu falar de pensão esquisito pesquisar depois responsável pelo desenvolvimento e manutenção de telhas e telhas ela ela já sabe que é a quem não sabe o é de extração o tê de transformação ou tratamento e l de limpeza de dados você vai fazer basicamente isso isso aqui que é preciso fazer o que é preciso para fazer parte do time experiência com ferramentas de dados em nuvens em geral principalmente pais parque cara pais parque ele é amplamente utilizado na área de dados é a parte de nuvens ali é totalmente utilizado e também cara aqui também você vai utilizar muito pandas você vai usar muito no pai você vai utilizar muita ferramenta que a gente já pode fazer esse tratamento para você fazer ctl de dados ali é familiaridade com o pentanho isso aqui eu confesso que eu não tenho que dar uma pesquisada nunca ouviu falar isso aqui pelo menos é que eu não sou da área de dados da área de desenvolvimento e para mim isso aqui é meio meio esquisito se você sabe aqui eu deixei a definição aqui nos comentários lembrando que o vídeo ele continua nos comentários você tem total liberdade para você comentar aqui tranquilo tá experiência com etl com tratamento limpeza e extração de dados e enfim e aqui experiência com sql postgres tranquilo também você nota que só Python não vai te adiantar você tem que aprender Python e frameworks e a stack de dados que é o etl que é o pai Spark aqui que sql tem que saber experiência com data warehouse data mesh data lake saber manipular todas essas essas ferramentas aqui e familiaridade com pai cara ele colocou aqui familiaridade provavelmente então você deve usar outras ferramentas além do Python mas o pai tu será sua principal ferramenta para trabalhar com engenharia de dados e tá bom bem bacana comunicação verbal escrita em inglês cara isso aqui também é um diferencial e na verdade não é diferencial nessa que já bem já muito comum na nossa área de desenvolvimento Beleza será um diferencial conhecimento em data science cara não faz muito sentido isso aqui não já que tudo isso aqui faz parte data science se o cara sabe isso aqui ele automaticamente ele vai ser isso aqui então não diferencial pelo menos na minha opinião e basicamente isso aqui tranquilo e aqui é uma vaga aquele o o LinkedIn avalia o seu perfil e coloca quantas competências a vaga tem em quantas você tem um médico a vaga aqui tranquilo e aqui para você se candidatar é só você colocar clicar aqui em candidatura simplificada aí você avança semana seu perfil aqui no LinkedIn e você vai responder se você possui fluência em inglês você vai ver quantos anos você tem experiência aqui com o pai tom barra paz parque aqui enfim cinco aqui é se você possui ver se espere esse pertanho nunca ouviu falar é para o modelo de contratação contratação CLT com a sua expectativa salarial aí você pode colocar o valor que você quer aqui enfim é para o modelo de contratação PJ você coloca também o que você espera aqui aí você vê lá como é que você faz tranquilo aí você pode aplicar para vaga aqui tranquilamente eu não vou me candidatar porque essa vaga aqui para mim não faz sentido hoje beleza mas você pode se candidatar aqui o link da vaga se vocês comentarem aqui vai tá aqui aqui nos comentários do vídeo e também tem links importantes para você se preparar para essa vaga de material eu vou deixar aqui o material de um livro de pai então tá aqui na descrição desse desse vídeo aqui um livro de pai tom descrição nos comentários fixado também para você se aprimorar e aperfeiçoar os seus trabalhos e seus desenvolvimentos aqui com pai tu e você também é tá o pontapé inicial para você se aprofundar porque para você se aprofundar em áreas você precisa saber a base e só a base também não funciona então você tem que ter materiais complementares aqui você vê tentanho você vê aqui é SQL com possíveis você ver outras ferramentas então na sua rotina de estudo você tem que ter a base sem a base da linguagem que você quer trabalhar precisa se atentar gente por esse que é isso espero para ter ajudado falou e valeu